Você tem problema de ouvido, nariz, garganta? Provavelmente sim. Se não teve, ainda vai ter, não é? Que é uma das coisas mais comuns que nós vemos no dia a dia das queixas médicas. Por isso, nós viemos até o consultório do Dr. Nelson de Almeida conversar com ele, que dentro da sua especialidade de otorrinolaringologista, estará nos esclarecendo algumas das principais questões que eu tenho certeza que você também quer saber. Assim como nós, Dr. Nelson e do Viver Bem, que viemos aqui para conversar sobre as várias patologias da sua especialidade e que tanto incomodam aí, eu creio que nove entre dez pessoas. Especialmente quando falamos de nariz, obstrução nasal, rinite alérgica, gente, é uma queixa diária que se ouve nos consultórios às tais alergias ou nos consultórios odontológicos falando dos respiradores bucais, porque ocasiona uma série de transtornos. Então é muito bom poder estar aqui e já agradecemos aí a tua disponibilidade de estar conosco. Tudo bem? Tudo, tudo bem. Eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Então, o que eu puder esclarecer, claro que vai ser bem-vindo para todos que estão aqui ouvindo. Então, vamos aproveitar para começar sobre essa que é uma das queixas que eu mais ouço, pelo menos no dia a dia. As rinites alérgicas, porque tudo é rinite ou tudo é sinusite, e aí as causas de dores de cabeça, ou então as mães chegam com crianças que são respiradores bucais, as pessoas se queixam que não dormem bem à noite porque o nariz está trancado, e com a mudança de clima, calor, frio, ar-condicionado, então tudo parece se exacerbar. Mas o que há de mito que há de realidade dentro de todas essas queixas, doutor Nelson? Eu acho que nos últimos anos, assim, nós estamos vendo uma mudança em relação ao que os pacientes querem, certo? Quando eu falo os últimos anos, eu falo as últimas décadas. Quando você fala, assim, uma pessoa de 60 anos, 70 anos, assim, você fala hoje muito em qualidade de vida, coisas que não se tinham no passado. Antigamente as pessoas só queriam viver mais, hoje elas querem viver mais e viver melhor. Quem não tem problema de obstrução nasal não sabe do que nós estamos falando. Quem em algum momento já teve uma obstrução, um resfriado, uma gripe, uma sinusite, o que seja, sabe o que é, então, respirar pela boca, a dificuldade, a noite mal dormida, certo? E isso, pensa, uma semana já incomoda. Imagina aquela criança que vem a vida inteira respirando mal e, por consequência, assim, tendo uma má qualidade de vida. Quais são os principais problemas que uma respiração ruim, uma obstrução nasal e, por vezes, até respira um pouco melhor, mas está cronicamente obstruído, respira pela boca, que tipo de problemas isso pode ocasionar? Depende muito a fase da vida na qual isso ocorre. Quando você pega, assim, crianças bem pequenas, assim, abaixo dos 6 anos, abaixo dos 8 anos de idade, a face tem formação. Então, a respiração oral, ela vai ocasionar uma série de malformações dentro do crânio faciais. Então, existem faces que nós olhamos e são faces típicas, assim, de uma pessoa que não respira bem pelo nariz. Geralmente, eles têm uma face mais fina, um queixo mais posicionado posteriormente e, invariavelmente, algum grau de alteração na cooptação dental eles vão apresentar. E isto, certo? Se corrigido precocemente, antes do término, antes da finalização da ossificação dos ossos da face, você consegue reverter muitas vezes até sem nenhum tratamento ortodôntico específico. Então, hoje, nós vemos uma série de adultos, adolescentes e até pessoas mais velhas fazendo tratamento ortodôntico. Coisas que poderiam também ser evitadas caso, precocemente na vida, fossem identificadas as causas que levam à obstrução nasal. Ou seja, uma pessoa assim, na vida adulta, pode ter um faces totalmente diferente daquele que teria se não tivesse esse problema. Poderia ser outra pessoa na fotografia, hein, doutor Nelsone? Sim, sim, porque além de coisas funcionais, existem coisas estéticas também. Claro que a obstrução nasal não é a única causa para isso, que existem fatores genéticos e vários outros fatores também associados. Mas, assim, se você puder evitar cirurgias futuras num tratamento precoce, isso é benéfico. O grande problema que nós enfrentamos hoje envolve, assim, um temor de cirurgia. Se você considerar que da raça branca, por exemplo, 70% tem desvio de septo, desvio da cartilagem do nariz, e se você fosse colocar que todos esses fossem fazer cirurgia, eu não teria otorrino o suficiente para dar conta da demanda. O fato é que de cada 10 pacientes que sentam hoje na minha frente dizendo, assim, que não respiram bem, eu creio, assim, que uns 3 realmente vão precisar de cirurgia para ficar bem, certo? Mas o resto todo consegue fazer coisas absolutamente, assim, bem mais tranquilas para melhorar isso. E nisso vem também aquilo que tu comentaste, e rinite, certo? É muito frequente, tanto em crianças quanto adultos, e até numa terceira idade, certo? Então, nessas 3 fases da vida existem rinites, claro que às vezes com uma etiologia diferente, mas todas tratáveis. Nossa, nós temos muitas perguntas aí. Mas, quero, vamos começar então pelas crianças, né? A partir de que idade, doutor Nelson, é importante que se inicie um tratamento quando detectado que a criança é um respirador bucal, que ela tem dificuldades para respirar, uma obstrução nasal, e em que grau isso, e até como fazer o diagnóstico, quem é que percebe primeiro é a própria mãe que se queixa, ou numa revisão o pediatra detecta? Hoje em dia os pediatras são muito orientados, frequentam muitos congressos e tem muita orientação nas questões crônicas da obstrução nasal. O que você acaba fazendo é dando apoio para o médico da criança, que é o pediatra. Então, às vezes, o pediatra tem plena condição hoje de tratar a maior parte das rinites, e a maior parte até dos outros problemas respiratórios das crianças. Onde é que eu entro, certo? Onde é que o otorrino entra nisso? Na detecção daquele pequeno número de pacientes que vão ter patologias que têm intervenção de especialista. Quer sejam clínicas como uma rinite de difícil controle, quer sejam anatômicas como, por exemplo, existe uma patologia chamada atresia de coanas, na qual a parte de trás do nariz não é aberta como deveria ser, e isso dificulta a respiração da criança. Essa criança vai ter incrível dificuldade, inclusive respiratória, se não tratada. E existem pacientes também que têm a tal da carne esponjosa, que usualmente é associado com um tecido, parecido com o tecido das amílulas, mas que fica na parte profunda, na parte bem de trás lá do nariz. Quando grande, ele acaba fazendo o quê? Obstruindo a respiração. E muitas vezes com tratamento se consegue reverter, a criança vai aumentando a idade, vai aumentando o rosto, vai respirando melhor, e não precisa nada cirúrgico. Mas tem uma parcela de pacientes no qual a cirurgia é bem indicada, bem realizada, ela acaba se modificando a vida, certo? Tanto da criança em si, quanto da família. Tem alguma idade ideal para a cirurgia? Usualmente se diz que cirurgia, especificamente de adenoides, ela tem dois períodos assim. Abaixo de dois anos e acima de dois anos. Por que dois anos como sendo uma idade de corte? Porque nós sabemos que abaixo de dois anos os riscos aumentam. Acima de dois anos existem bem menos riscos, certo? Então, para nós, para quem faz esse tipo de cirurgia, para os otorrinos que lidam com criança no dia a dia, há dois anos é o limite, assim, do que você, assim, tenta segurar mesmo naquela paciente, naquele pequenininho, assim, que você tem uma adenoide grande e você acha que tem que operar, mas você segura um pouquinho mais para ele ficar maior, sistema cardiorrespiratório, anatomia, tudo que precisa para uma cirurgia ficar melhor. Então, a partir dos dois anos já pode operar as adenoides, que é a tal da carne esponjosa que o senhor falou há pouco. E que pode, pelo que eu entendi, fazer toda a diferença na formação da face, do formato da face, no crescimento dos ossos da face e automaticamente na dentição dessa criança também, não é? Exatamente. Outras cirurgias em crianças de obstrução nasal, elas não são tão frequentes. Existe cirurgia de septo nasal em criança pequena? Existe, certo? Só que aí a idade de corte, ela vai um pouquinho diferente. Geralmente, assim, em meninos, 15 anos e meninas, 15, às vezes 14 anos. Quando você faz uma cirurgia no septo, na cartilagem de uma criança, você tem um risco potencial que é inibir o crescimento do nariz. Então, essa parte é controversa na medicina hoje. Mas se sabe que um desvio muito importante, muito significativo, vale a pena você ir e corrigir, mesmo que essa correção seja parcial, e deixe de lado a zona de crescimento do nariz para um segundo momento, quando a criança estiver em uma fase mais perto da adulta. E a cirurgia é simples, é tranquila? Sempre que você propõe uma cirurgia, você está falando em risco, benefício e alternativa. Tudo tem que ser pesado. E é uma decisão muito pessoal, já que nós não estamos falando, geralmente, de tumores, de infecções crônicas. Nós estamos falando de qualidade de vida em cirurgias eletivas. A cirurgia, perto de outras que nós costumamos fazer no dia a dia, é uma cirurgia simples. Porém, ela corre uma série de riscos, como qualquer outro procedimento. E, na verdade, a gente como qualquer coisa na vida. Quando você pega o carro e decide ir para Porto Alegre, você inconscientemente, você sabe dos riscos que está ocorrendo. Mas você faz uma análise. O benefício de eu chegar lá é menor do que o risco que eu tenho. E a alternativa que eu teria é ficar aqui. Então, você tem esse tratamento clínico, que pode melhorar parcialmente. Casos que você vê na primeira consulta, não, isso aqui não é coisa de cirurgia. Tem casos que você fica em dúvida, faz o tratamento, volta, certo? E existem casos que na primeira consulta, você já sabe, certo? Para você, aquele paciente, ele anatomicamente, ele tem que operar. Pode ser que você demore mais tempo para preparar o paciente, preparar a família, cuidar de tudo isso. Mas você sabe, na primeira consulta, que aquilo é cirúrgico. Só que nós não cuidamos de nariz, cartilagens tortas ou carnes esponjosas. A gente cuida de pessoas, né? Então, cada pessoa tem uma necessidade. Bem, doutor Nelson, e nós vamos fazer um intervalinho, mas já voltamos com você para saber um pouco mais sobre todas essas questões aí abordadas. Estamos de volta conversando com o doutor Nelson de Almeida, médico cooperado NIMED, otorrino-laringologista, que nos falava há pouco da questão da obstrução nasal e da sua importância no desenvolvimento, especialmente da criança, do formato da face e do quanto uma patologia tão simples, não tratada a tempo, não realizada a cirurgia de desobstrução, quando é o caso. O que pode trazer de consequências futuras, além da má qualidade de vida em qualquer idade. Mas, doutor Nelson, as pessoas, muitas delas se queixam, que estão sempre gripadas ou que têm sinusites que não curam nunca. São sinusites crônicas e que estão sempre espirrando, ou que têm pressão nos ouvidos, ou que estão com a garganta sempre irritada, com um pigarro. E nós sabemos aí que essas regiões da face se comunicam internamente, os ouvidos, o nariz, a garganta. E eu gostaria de saber, assim, do teu ponto de vista, o que acontece para que muitas dessas pessoas estejam cronicamente doentes, digamos assim, como elas se sentem, né? Sempre doentes. Então, explica para nós o que há de comunicação, o porquê dessas queixas aí. Bom, eu faço sempre a mesma coisa na consulta. Quem senta na nossa frente tem um problema que é uma solução. Na verdade, assim, o único motivo do paciente procurar a gente é acreditar que a gente, como médico, consegue resolver a saúde dele melhor do que ele sozinho. Porque senão ele ficava em casa tomando um chá, alguma coisa nesse sentido. Então, ele não tem uma obrigação de saber o nome exato do que ele tem. Mas ele tem, assim, uma obrigação de saber que não está ok e que tem que ficar melhor. Então, o que tem, assim, de mito, de verdade, de confusão no meio disso aí tudo? As pessoas, hoje em dia, assim, elas têm uma ideia que, primeiro, assim, dor de cabeça é igual a sinusite. E nem se... É muito frequente. Eu mesmo estava pensando isso, né? Estou com dor de cabeça, quero fazer um raio-x para ver se eu tenho sinusite. A maioria já vem querendo achar a causa e se autodiagnosticar. Mas isso é comum no ser humano. As pessoas, assim, elas têm isso por natureza, certo? E o que você tem que desenvolver, na verdade, é o que eu falo, assim, a gente vende, na verdade, como médico, confiança. No fim, no fim, a gente vende confiança. Então, a partir do momento que senta um paciente na sua frente e pede um raio-x, na verdade, ele está pedindo ajuda, certo? Então, você vai chegar e você vai orientar ele, por exemplo, raio-x em criança abaixo de 6 anos não se faz ponto, em lugar nenhum, certo? Se faz raio-x, eventualmente, para você ver uma coisa chamada adenoide, que nós conversamos agora há pouco. Mas existem métodos mais modernos de se ver isso. No entanto, quem chega com uma dor de cabeça e quer um raio-x, na verdade, ele te diz, eu quero uma solução. Então, por exemplo, assim, É muito mais fácil você ter coisas mais comuns com sintomas atípicos do que coisas mais raras dando sintomas comuns. Então, por exemplo, assim, você tem sinusite e tem rinite. A primeira grande diferenciação. Na verdade, toda rinite não deixa de ser uma sinusite, porque o nome completo dela seria rinocinusite crônica alérgica. Só que nós chamamos de rinite, assim, por uma abreviação. A rinite, o que ela faz? Ela pode te dar coceira no nariz, coceira na garganta, coceira nos olhos, coceira nas orelhas. Pode dar também os espirros, coriza, nariz entupido. E quando tem tudo isso e mais a dor de cabeça, a pessoa não sobe aqui no décimo andar para consultar o porteiro lá no térmico, já faz o diagnóstico, já manda para a farmácia e alguém acaba resolvendo. Então, qual é a grande dificuldade? É naquele paciente que tem uma coceira leve, um pequeno espirro, mas pelo edema, que é o inchaço da pele dentro do nariz, que se chama mucosa, você acaba obstruindo pequenas comunicações que existem entre os seios da face, que nada mais são do que pequenas cavidades nas quais o ar entra, é aquecido, umidificado e filtrado. Essa obstrução, ela causa o quê? Um aprisionamento do ar ali dentro. Esse ar, ele vai sendo consumido, vai formando CO2, e isso, certo, vai mudar o ambiente ali, vai tornar ele mais ácido. E tudo isso, para o corpo, vai traduzir em quê? Geralmente em dor, em pressão facial, geralmente ao redor do nariz, ao redor dos olhos, até aqui em cima. Então, assim, em vez de ficar utilizando antibióticos, 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 por quanto, como era o normal antes da pessoa ir na farmácia, acabar com a astromicina para cima e para baixo, vai, certo, no médico e faça uma avaliação. Porque se isso acontece uma vez, esporadicamente, tranquilo. Agora aquela pessoa que está sempre resfriada, sempre com sinusite, ela merece um pouco mais de vida, ela merece uma coisa diferente, ela merece um tratamento. Antigamente, quando você falava em tratamento das alergias respiratórias, isso envolvia necessariamente corticoides com absorção para todo o corpo. Hoje, nós temos vários corticoides com baixa absorção, alguns com menos de 0,1% de absorção do nariz para o resto do corpo, que vão melhorar a respiração, coceira, espirros e também a dor de cabeça. Isso nos deixa muito felizes, porque as pessoas, falou em corticoides, já ficam preocupadas, não é? E nós sabemos aí, de fato, que não é a melhor solução, não é? Tem outras, graças a Deus, hoje nós temos diversas drogas modernas que podem ser usadas e resolver sem esse temor de estar usando sempre um corticoide, não é? Que é muito bom, não é? Sintomaticamente, mas que não pode ser usado cronicamente, não é, doutor Nelson? E eu até peço que o senhor fale sobre isso, porque as pessoas muitas vezes descobrem enganosamente, não é? O corticoide como algo maravilhoso e ficam usando por conta própria, cronicamente. E isso tem riscos, não é? Exatamente. Então, o corticoide é uma classe de medicamentos e é uma classe bem ampla. Tem vários tipos de administração. Alguns, que são os corticoides de depósito, eles têm uma absorção, assim, do músculo para o corpo, que demora semanas para ir embora. Então, é aquele paciente, não é? Eu tenho sinusite, eu faço uma gestão, eu fico bem um mês, certo? Depois volta. O que acaba acontecendo? Provavelmente, esse paciente que está a cada mês recebendo um corticoide injetável, ele vai ter coisas que vão preocupar ele a médio e longo prazo. Se você usa um corticoide por pouco tempo via oral, isso não dá tantos efeitos adversos, assim, a médio e longo prazo. Mas, assim, osteoporose, diminuição da força muscular, aumento de peso, modificação da gordura do corpo, a lipodistrofia, aumento de glaucoma, catarata, alterações de humor, além de alterações no açúcar do sangue predispondo ou desencadeando diabetes nas pacientes que são já com uma genética predisposta, e pressão também, aumento da pressão, tudo isso é efeito adverso do corticoide. E a gente não vai longe disso aqui. Pega a prima da rinite, que na verdade hoje se sabe que é a mesma doença num outro local, a asma bronca. Antigamente as mães diziam, não, meu filho não tem asma, meu filho tem bronquite. Por quê? Porque aquela criança que era asmática, ela tinha um estigma ali associado. O tratamento era tratamento à base de corticoide, não tinha muita coisa atópica. Eu me lembro assim, eu me formei esse ano, vou fazer 17 anos de formada. Eu me lembro que eu estava na faculdade, quando saiu o artigo na New England, do corticoide tópico para tratamento da asma em crianças, certo? Então, foi uma coisa bem impactante. E de lá para cá, vários medicamentos vêm sendo lançados, vêm evoluindo para quê? Para que cada vez tenha mais potência e menor absorção. Começou o tópico com o dexametasona, gotinhas. Então... O senhor fala em tópico, quer dizer, direto no nariz. Direto do nariz. Então, a dexametasona, você usando gotinhas, já melhorou bastante, mas foi na década de 60. E tem relatos de efeitos adversos, chamado Cushing, certo? Que são efeitos graves na parte endócrina, por dexametasona gotas no nariz. Depois, várias outras moléculas foram lançadas. Por exemplo, existe uma molécula hoje que está no programa farmácia popular, que é a budesonida. Você tem várias apresentações, 32, 50 microgramas. A budesonida, ela é eficaz e ela é também... Tem uma certa absorção bem menor. De tudo que você usa no nariz, 10 a 20%, dependendo do estudo que você lê, é de absorção para o resto do corpo. As moléculas mais modernas, que basicamente chamam metasona, ciclozonida e florato de fluticasona, elas têm menos de 0,1% de absorção do nariz para o resto do corpo. Mas a budesonida, em si, ela tem outras vantagens, por ser uma molécula mais antiga, ela é mais estudada em gestantes. Então, você que tem rinite e está gestando, existem medicações consideradas de classe B para gestação, que podem ser usadas. Funcionam da mesma forma. E funcionam da mesma forma. E a entrada da budesonida no programa farmácia popular, ela puxou para baixo o preço dos corticoides mais potentes com menor absorção. O próprio Alminaris, o próprio Nazonex, ambos têm um programa 0800 que dá uma série de descontos. Então, assim, você consegue manter. Você tem que pensar nisso também. Você tem que pegar o teu paciente e resolver a vida dele, mas não criar um transtorno. Outro dia, eu conversei com um familiar que me disse que foi prescrita uma medicação para asma que custava 300 reais por mês para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Praticável. Praticável. Bem, doutor Nelson, vamos fazendo mais um intervalinho e a gente já volta com você aí, falando um pouquinho nos ouvidos também, não é? Estamos de volta e continuamos a conversar com o doutor Nelson de Almeida, médico otorrino-laringologista, cooperado Unimed, que hoje nos esclarece uma porção de dúvidas aí a respeito das patologias do nariz, dos seios da face, de garganta, de ouvidos, que é agora o tema nesse bloco. Doutor Nelson, eu gostaria de falar um pouco sobre os ouvidos, né? O que as pessoas mais se queixam? Afora as otites, que são coisas simples, mas que incomodam bastante e que as pessoas já sabem que é aquilo, coloca gotinha ou tem que tomar um antibiótico, enfim, né? Mas tem tantas outras coisas que são importantes e que às vezes as pessoas não se dão conta e que podem também ter consequências futuras, assim como a questão da obstrução nasal que nós falamos, que pode não detectada a tempo, não tratada a tempo, porque detectar é bem simples até, né? Mas o tratamento fora de época às vezes impede a pessoa de ter uma melhor qualidade de vida. E quanto aos ouvidos, o que o senhor diria? Bom, hoje quem procura aqui o consultório tem uma preocupação muito grande, assim, em termos, assim, de audição. Então, a audição é assunto do dia a dia. Isso pode ser tanto uma coisa mais banal, como, por exemplo, uma cera que entra, obstrui um ouvido depois de uma piscina, quanto uma otite, mas depende muito da faixa etária. Então, hoje tem uma faixa etária crescente na sociedade que são os idosos, que eu acho que até o termo não seria tão adequado, porque eu nunca sei o que é idoso, sabe? Idoso, antigamente, era 60 anos. Hoje tem gente de 60 anos que acorda às 5 horas, vai jogar futebol e toca o dia, certo? Então, quem tem, certo, uma certa idade hoje tem uma ideia de que a audição é uma coisa fundamental para manter independência. É impossível ser independente, assim, sem escutar bem. Então, as campanhas que são lançadas em termos, assim, de audição, de surdez, elas usam muito, assim, dois grupos principais, ou crianças bem pequenininhas, os idosos, certo? E hoje ainda tem uma certa restrição, como tinha antigamente no uso dos óculos, ao uso de aparelhos auditivos. Mas cada vez mais vêm sendo lançados aparelhos que vão beneficiar essa geração que hoje tem a meia-idade, certo? Ao redor dos 40 anos. Quando chegar dos 60 em diante, aonde a perda auditiva induzida pela idade aumenta significativamente, ou até inicia, esses pacientes vão ter uma gama de opções que hoje é um pouquinho restrito, mas que já vem começando. E principalmente, assim, aparelhos auditivos. Antigamente, se você for ver alguns filmes, o aparelho auditivo era como se fosse um Alckmin antigo na cintura. Depois ele ficou uma coisa enorme aqui atrás. Aí foi diminuindo, 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 diminuindo. Outro dia eu vi uma propaganda americana de um aparelho auditivo em formato de Batman para criança. Então, a oncinha, a tigrinho, certo? Tudo isso. Mas o que vai revolucionar, certo? Vão ser os implantáveis. Não implante coclear aquele aparelho, quando geralmente é criança que nasce surda, que tem uma parte externa. Eu falo dos aparelhos totalmente implantáveis, aqueles colocados por cirurgia, no osso que fica aqui atrás da orelha, e que hoje já é uma realidade, vários pacientes no Brasil já usam, por exemplo, e que tem baterias que duram até oito anos. Que maravilha, hein? Isso é perfeito, porque nem todas as pessoas se adaptam bem à questão do aparelho auditivo. Sem contar que, quando é mulher, pode disfarçar com cabelo, o homem já fica mais difícil, criança às vezes também não se adapta bem, tem aquela coisa meio estigmatizada, mas o fato é que ninguém quer ouvir mal. As pessoas, às vezes, não se dão conta que estão ouvindo mal, mas os outros se dão conta ao falar com ela, ou quando reclamam que ela está com a televisão num volume muito alto, e aí ela começa a desconfiar. E também muitas pessoas que trabalham em ambientes de ruído, inclusive na medicina do trabalho, para certas profissões é exigido periodicamente uma audiometria, né? Então, todas essas questões aí acabam se tornando potenciais casos para que se possa usar, quem sabe se beneficiar desses aparelhos que o senhor está falando. Mas o importante, creio eu, seja detectar também, quanto mais precocemente, melhor. Com certeza, até porque nem todas as perdas auditivas são decorrentes de envelhecimento. Existem muitas perdas que são causadas por patologias genéticas, muitas perdas são causadas por patologias nos próprios ossinhos da audição, e algumas delas são revertidas com cirurgia. É a minoria, mas algumas delas são revertidas com cirurgia. As perdas nas quais tu te refere, que as pessoas vão se acostumando e vão brigando com a família, certo? São muito mais comuns naqueles pacientes que vão perdendo lenta e progressivamente a audição. Então, eles não vão se dando conta no dia a dia daquilo que estão perdendo. E é o que eu comento sempre, se você perde a audição rapidamente, por exemplo, uma cera de um dia para o outro, você tem uma noção, uma percepção de perda muito maior do que aquele que vai perdendo 1% a cada mês, assim, ao longo, às vezes, de 10, 12, 15 anos. E o que as pessoas não querem hoje no uso do aparelho é o quê? É aquele trabalho de ter que usar, manutenção, pilha, certo? Então, é que nem uma cirurgia. Tem um risco, tem um benefício e tem uma alternativa. A grande vantagem disso hoje é que tem empresas aqui no Brasil que são multinacionais, tem empresas maiores, tem empresas menores, mas todas hoje, assim, uma questão de qualidade exigem, primeiro, uma avaliação com otorrina, porque, assim, coisas mais graves, como, por exemplo, um tumor, também podem dar surdez. Então, tem que ter um diagnóstico prévio antes de colocar um aparelho. E, segundo, existe um período de teste. É mais ou menos como se você tivesse... precisasse de um carro, certo? Eu não sei se eu preciso mesmo de um carro, se eu vou me adaptar com um carro. Imagina que coisa boa você poder, numa concessionária da tua escolha, pegar um carro e ficar uma semana com ele para você se adaptar com o carro e puder se devolver depois de uma semana. Então, um carro, você nunca vai fazer isso. Mas, assim, com o aparelho auditivo, hoje, as empresas têm uma ideia de que esse período de adaptação é importante, até para a pessoa poder colocar na sua conta se aquele investimento vai dar o retorno em qualidade de vida que a pessoa precisa. Mas o aparelho auditivo é ou âmio ou odeio, não tem meio termo. Ou a pessoa resolve a vida e não quer mais largar, ou a pessoa já entra assim, olha, não vai dar certo e não vai dar mesmo, daí, certo? E não usa mais. Bem, doutor Nelsone, bom saber, não é, dessa possibilidade, porque as pessoas sabem que é um investimento muitas vezes alto e ficam com o temor. E se não der certo, não é? Então, há essa possibilidade. Mas agora, quero também te perguntar de uma coisa bem frequente que as pessoas se queixam, que é o tal do zumbido nos ouvidos. Gente, como tem pessoas que têm os tais zumbidos nos ouvidos, não é? Por que as pessoas têm esse tipo de ruído? Bom, o zumbido é um sintoma, ele não é uma doença em si. Então, quando tem um paciente com um barulho no ouvido, você tem que perguntar qual é a causa desse barulho. 90% das vezes existe uma perda auditiva associada. Então, é mandatório checar essa audição do paciente. Se você tem uma audição normal, isso aí já exclui uma série de patologias que poderiam estar causando esses zumbidos. Hoje, certo? Você também tem que ter uma ideia de que não basta o ouvido estar funcionando bem. Se o ouvido, que é o motor, receber, vamos dizer assim, uma gasolina defeituosa, que é um sangue alterado, ele também não vai funcionar bem. Então, o que pode alterar o sangue? Tem alterações de insulina, alterações de açúcar, alterações dos hormônios no corpo, alterações também em minerais como o zinco e uma série de outras patologias ao redor do ouvido também podem causar zumbido. Existem zumbidos que nós dizemos assim, ó, sinal amarelo, sinal vermelho. Então, o zumbido, a maior parte das pessoas que vem procura, às vezes, não tanto pela intensidade do barulho, mas por não saber o que ele significa nem para onde ele vai. Então, os medos estão envolvidos. É medo de ficar surdo, medo de enlouquecer. Então, e às vezes, assim, medos com certa fundamentação. Por quê? Porque raramente tumores podem dar zumbido. Então, não é o usual, certo? Não é o usual. Raramente. Mas existem patologias vasculares, como a própria hipertensão, aneurismas, malformações ao redor do ouvido que podem causar um zumbido. E esse zumbido, assim, ele tem que ter um tratamento bem específico. Felizmente, a minoria, a grande maioria, tem um zumbido por perda auditiva. E aí, a correção da perda auditiva, muitas vezes, acaba ajudando no controle do zumbido. Olha, quantas patologias o senhor citou aí agora possíveis de causar zumbido. E as pessoas, muitas vezes, se limitam a estar tomando um remedinho na farmácia para ver se melhora, não é? Então, não é assim, pessoal. A gente tem que consultar seu médico, fazer uma boa investigação, ver qual é a causa e não se acostumar simplesmente com aquela patologia, tomar um remedinho, que até pode melhorar momentaneamente, mas estar mascarando aí outras doenças que precisam ser detectadas. Inclusive, as mais simples, mais conhecidas, como diabetes, hipertensão e tantas outras pequenas coisas que, se corrigidas, já podem trazer uma solução permanente e não momentânea, como a automedicação, a qual a gente sempre combate muito aqui, doutor Nelson, porque eu vejo acontecer muito por ser médica também, as pessoas irem até a farmácia, o farmacêutico receita algo, vai mascarando. E quando vem ao médico, às vezes, tem coisas que já poderiam ter sido solucionadas muito tempo antes do agravamento de determinada doença, não é? Com certeza. O grande problema aqui nos zumbidos, de tempos em tempos, aparece uma medicação mágica. Mas, em grandes estudos, não tem nenhuma medicação que seja efetivamente, assim, comprovada a eficácia contra o zumbido. Existem pequenos grupos com medicações específicas e alguns pacientes vão ter um bom resultado. Então, geralmente, nós oferecemos para o paciente com essas ressalvas e colocamos, olha, nós temos alternativas. E testa uma, duas, três medicações. Mesmo naquele paciente com a audição perfeita, existe um tipo de tratamento bem específico que chama-se habituação. Em inglês, vem do TRT, que é um retreinamento, assim, do zumbido. Você usa um gerador sonoro em ambas as orelhas numa frequência, grosso modo, assim, parecida com a do zumbido, mas numa intensidade um pouquinho menor. Então, não é um mascaramento no qual você põe um barulho maior para disfarçar o barulho, disfarçar o zumbido. Você usa o barulho um pouquinho menor e a intenção disso é modular as vias auditivas de maneira que, com o passar do tempo, aquele barulho já não seja mais tão irritante ou tão perceptível pelo cérebro. Isso é muito comum. Existem maneiras de você pensar nisso no dia a dia. Por exemplo, quando eu era criança, eu mudei de uma rua que era bem pacata para uma rua que passava o ônibus a noite toda. As primeiras duas semanas eu não dormia. Depois, o meu cérebro foi acostumando com aquele barulho e aquele barulho não mais significava perigo, por exemplo. Ele significava só um ônibus passando e já não me incomodava mais. Então, o zumbido, assim, só 14% vai piorar ou não tem muita solução. Infelizmente, a parcela que a gente consegue resolver efetivamente ainda é muito pequena. Então, é daquelas coisas de medicina que não está bem resolvidas. Então, está aí. Mas é importante saber que pode ter várias causas e excluindo-se essas causas todas. Mas aí ainda tem várias outras opções, quem sabe de tratamento ou até uma adaptação. Por serem, como o doutor disse, coisas crônicas que às vezes não se tem exatamente ainda uma explicação completa. Mas esperamos que em breve a nossa ciência possa estar descobrindo como tantas outras coisas que ainda nos faltam, né, doutor Nelsone? Então, mas grande parte daquilo que é o dia a dia das pessoas na questão de otorrinolaringologia, eu creio que nós abordamos aqui. Sei que tem muito mais, mas nós queremos lhe convidar a estar conosco novamente numa próxima ocasião para estar falando ainda de, quem sabe, tantas outras coisas que você, telespectador, possa estar querendo saber aí. Por isso, deixamos o convite para que você entre em contato conosco, envie suas perguntas, suas sugestões, para que possamos estar convidando os profissionais, nossos colegas, a estarem aqui trazendo, então, esta prestação de serviços, eu diria aqui, né, ao nosso telespectador, com tantas orientações importantes. Então, muito obrigada, doutor Nelsone, e até uma próxima vez. Muito obrigado, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.